Hoje em dia existem muito mais produtos do que os consumidores possam consumir. Então, numa era onde tem muito e-commerce, nem sempre a compra está ocorrendo por impulso, porque hoje em dia eles acabam pesquisando, acabam pegando opiniões. Então, fora as partes básicas que hoje todo mundo sabe, que é ter um layout adequado, ter um site bem estruturado, investir em mídia, fazer todo esse planejamento adequado, é muito importante que a gente pense em mudar o foco de atuação. Por exemplo, a gente tem que mudar um conceito de tirar o foco do produto, ao criar campanhas com o foco de o que o meu produto pode fazer com o consumidor para o que o consumidor pode fazer com o meu produto. Isso acaba escoando em vários outros canais de mídia que tem que ter comunicações adequadas. Então, acho que fora você ter uma boa ficha de produto, ter uma boa plataforma, ter um site rápido, tem que pensar que a comunicação está diferente. Hoje o consumidor paga para não ter publicidade. Quanto mais a gente investir nisso, ser maçante e usar mais técnicas de varejo, acho que você acaba atrapalhando mais, tirando a vontade do que você aprendendo a converter esse cliente em diferentes formas. E aí